No início da tarde de hoje, uma colisão entre uma Chevrolet Tracker e uma carreta Bitrem terminou com uma vítima fatal. O acidente aconteceu na BR-285, município de Entre e Juiz, no Rio Grande do Sul. Era por volta das 13h45 quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a vítimas de um grave acidente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo, com a força do impacto, a carreta, que é da empresa Sementes Lazzarotto, desceu em um barranco e tombou. Já o condutor da Tracker foi ejetado para fora do veículo. O corpo do motorista foi encontrado ao lado do carro. O condutor da Tracker morreu no local do acidente. A vítima ainda não foi identificada. Já o condutor da carreta foi encaminhado ao hospital pela equipe do SAMU. A polícia relatou que somente a perícia pode apontar as causas que levaram a essa colisão frontal. O Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo realizou o gerenciamento do trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal de Ijuí. Em breve, mais detalhes sobre o acidente e também a identidade da vítima fatal. Radar do Vale. Compromisso com a informação. O Corpo de Bombeiros de Santo Índio